Que o meu canto seja a Tua voz Que os meus desejos sejam os Teus Que a Tua graça caia sobre nós E toque em quem não a recebeu Abra os horizontes para eu levar O Santo Nome em todo lugar As grandes coisas vêm de Ti Que Tua grandeza esteja em mim Sempre contigo eu quero estar Me agalo ao Teu coração Pra não me perder na multidão Nas Tuas asas vou voar Deus, Deus, Deus Tu és Santo, Tu és Deus Deus, Deus, infinito Tu és Deus, Deus, Deus És o grande Deus, o Criador Deus, Deus, Deus Tu és Santo, Tu és Deus Deus, Deus, poderoso Tu és Deus, Deus, Deus És o grande Deus, o Salvador Deus de Israel Deus de Abraão O Deus de Moisés O Deus de Arão Faz tantos milagre Faz tantos milagres Palavra viva que conduz Deus da salvação Deus, Pai de Jesus Deus, Deus, Deus Tu és Santo, Tu és Deus Deus, Deus, Deus Infinito, Tu és Deus Deus, Deus És o grande Deus, o Criador Deus, Deus, Deus Tu és Santo, Tu és Deus Deus, Deus, poderoso Tu és Deus Deus, Deus És o grande Deus, o Salvador Meu Deus Meu Deus Meu Deus As grandes coisas vêm de Ti Que Tua grandeza esteja em mim Sempre contigo eu quero estar Senhor Me agarro ao Teu coração Pra não me perder na multidão Nas Tuas asas vou voar Deus, Deus, Deus Tu és Santo, Tu és Deus Deus, Deus Infinito, Tu és Deus Deus, Deus És o grande Deus, o Criador Deus, Deus, Deus Tu és Santo, Tu és Deus Deus, Deus Poderoso, Tu és És o grande Deus, o Salvador Deus, Deus Deus de Israel Deus de Abraão Deus de Moisés Deus de Moisés Deus de Arão Faz tantos milagres Palavra viva que conduz Deus da salvação Deus Pai de Jesus Deus de Moisés Deus, Deus, Deus Tu és Santo, Tu és Deus Deus, Deus Infinito, Tu és Deus Deus, Deus És o grande Deus, o Criador Deus, Deus, Deus Tu és Santo, Tu és Deus Deus, Deus Poderoso És o grande Deus, o Salvador Deus 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 Deus